Felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia que nossos amigos, a Rita de Cássio e o Lucas, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles dois, esse momento é de grande importância. Por isso, nós vamos acompanhá-los com a nossa amizade e com a nossa oração fraterna. Nós vamos ouvir a palavra atentamente, a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e oriente estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL